A CIDADE NO BRASIL O que sobrou, o que sobrou não vai durar O calor vem do meu ar E o teu vapor, eu tiro o meu ar Você vai me dar pra cima que eu já dei o fim sem me cansar Eu vou pular, vou pular, vou pular Eu vou pular, vou pular, vou pular, vou pular Eu vou pular, vou pular, vou pular, vou pular Eu vou pular, vou pular, vou pular, vou pular O calor da tua mão é do meu sangue E o que sobrou O que sobrou não vai durar O calor do meu ar O teu vapor Tira o meu ar Eu vou pular, vou pular, vou pular, vou pular Eu 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 vou pular em cima de você E nem vou ligar Se você se machucar e eu sangrar até morrer Eu vou pular em cima de você E nem vou ligar Se você se machucar e eu sangrar até morrer Eu vou pular, vou pular, vou pular, vou pular Sabe por quê? Porque a Unimed é quem paga 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 Legenda Adriana Zanotto